A meu favor, tenho o verde secreto dos teus olhos. Algumas palavras de ódio, algumas palavras de amor, o tapete que vai partir para o infinito esta noite, ou uma noite qualquer. A meu favor, as paredes que insultam devagar certo refúgio acima do murmúrio que da vida corrente temem vir, o barco escondido pela folhagem, o jardim onde a aventura recomeça. Amém.